Agora, dos crimes contra a paz pública, incitação ao crime, crime formal, incitar publicamente a prática de crime, incorre na mesma pena que incita publicamente a animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. 2021, tivemos essa mudança aí. Não se confunde com a participação em outro crime por induzimento ou instigação. Por isso, não se aplica a regra do 31. Por que, galera? Aqui, eu estou incitando publicamente a prática de crimes para pessoas indeterminadas. Eu vou na rádio e falo, galera, tem que quebrar tudo, tem que fazer acontecer, beleza? Então, para pessoas indeterminadas. Agora, se alguém vem a praticar crime, eu sou partícipe daquele crime. É diferente. Então, o crime do artigo 286 não exige a efetiva prática do crime. Imagina, eu incitei a prática de crime e ninguém praticou o crime. Mas eu respondo pelo 286. Para Kleber Masson, se a pessoa incitada pratica o crime, o autor do 286 também responde pelo crime incitado como partícipe. na forma do concurso formal. Diferente do induzimento ao uso da droga, pois nesse caso eu tenho pessoas determinadas. Beleza? No 33, parágrafo 2º da Lei de Drogas. Estou induzindo pessoas determinadas. E a marcha da maconha? Se enquadra nesse crime aí? Para o STF, não. Por quê? Nesse caso, a galera que está ali na marcha da maconha está lutando pela liberação da droga. E eu tenho a liberdade de expressão e o direito de reunião como direitos constitucionais garantidos ali. Então, o que eles querem? Eles querem a liberação da droga. Eles não querem que outras pessoas usem. Que outras vão usar ou não, não importa. Não estou nem levando em consideração essa decisão do STF agora. Estou analisando esse julgado aqui. De até 40 gramas, né? O que eu acho ridículo, mas fazer o quê? Então, veja. O STF entende que a marcha da maconha em si não é. Não configura crime de incitação ao crime e também não configura o crime de induzimento ao uso da droga. No artigo 33, parágrafo 2º. Cuidado com a legislação especial, princípio da especialidade, lei de genocídio, código penal militar e a lei de racismo. Apologia de crime ou de criminoso. Fazer publicamente, tem que ser publicamente, apologia de um, fato criminoso e dois, autor de crime, crime formal também. Então, duas hipóteses, um determinado fato, aqui fato, ou autor de crime. Fato ou autor de crime. Beleza? O autor de crime não precisa ter sido condenado com trânsito em julgado, mas para maçom, nem toda apologia é crime. Só há esse crime se a apologia do criminoso diz respeito ao delito cometido. Tá lá, camisa de Pablo Escobar, ele com uma arma e um punhado de droga. Pô, o cara não é traficante, um dos maiores do mundo, se não o maior. Você tá fazendo apologia ao cara? Sim. Eu acho que quem tá com essa camisa Pablo Escobar tem que ser preso na hora. Beleza? Não vou entrar em questão política, tá, galera? A gente entra numa zona cinzenta, por exemplo. Ah, o Lula. O Lula foi preso. Ele foi descondenado. Não vou entrar nessa seara, porque aí vai demandar interpretação de cada um. Beleza? E outra. Tem que ser na prática do crime. Uma camisa do Lula só, em tese, não diz nada. Do Bolsonaro? Ah, praticou crime, das joias. Não tem condenação ainda. Então, sim. Nessa questão, eu trago aqui como exemplos pra gente raciocinar, mas aí a questão política de cada um vai acabar levando você pra um lado ou pro outro. Cuidado com isso. A gente entra numa zona cinzenta, mas eu tô falando assim, Pablo Escobar, um cara, porra, talvez um serial killer, usar camisa de serial killer com uma faca suja de sangue, né? Aí sim. E não basta apologia, ela tem que ser pública. O tipo penal fala publicamente. Diferente do 286, pois nesse há um estímulo direto. Aqui, eu tenho um estímulo direto, incentivando pessoas à prática de crime. No 287, o estímulo é indireto. Eu estou fazendo uma apologia ao criminoso. Então, eu estou indiretamente incentivando pessoas a praticar crime. Associação criminosa. Associar esse três ou mais pessoas, número mínimo de três, para o fim específico de cometer crimes. Se praticar um crime só, se for juntar duas ou, quer dizer, três ou mais, para a prática de apenas um crime, eu tenho o quê? Concurso de agentes, né? A pena aumenta se tiver arma ou participação de criança ou adolescente. Se aplica apenas a crimes e não contravenção penal. A associação deve ser estável e permanente. Senão, eu tenho concurso de pessoas. Para maçom, os crimes devem ser dolosos, pois o 288 é incompatível com crimes culposos e pré-terdolosos. Mas, é claro, imagina, eu vou juntar com mais duas pessoas para praticar crimes que eu não quero praticar. Crime culposo, sem intenção, porra. Não faz sentido, né? E nesse número mínimo de três pessoas, incluem senhores inimputáveis. E para a doutrina, esse inimputável tem que ter o mínimo de discernimento. Imagina, uma criança de cinco anos, não faz sentido. Nem sabe o que está fazendo. O parágrafo único, quando fala em arma, se aplica à arma imprópria também. E a presença do menor também dá ensejo ao crime do artigo 244b, que é o crime de corrupção de menores. Não há bisinídem. STJ, caso um furto qualificado pelo concurso de pessoas seja praticado por associação criminosa, a presença da qualificadora não configura o bisinídem. Então, veja, eu tenho dois crimes praticados em momentos distintos contra bens jurídicos distintos. Aqui eu tenho um crime contra a paz pública, que vai se consumar com a mera organização dos três ou mais para a prática de crimes. Já está consumado. Aí essa galera vai e pratica furto qualificado. O número plural de pessoas serve para configurar o 288 e qualificar o furto. Praticados em momentos distintos, consumados em momentos distintos, praticados contra bens jurídicos distintos. Então, não é para o STJ e maioria da doutrina não há bisinídem. Para Cleber Masson, STF e STJ, majorante da arma é compatível com o roubo ou extorsão majorado pelo emprego de arma. Mesmo raciocínio. Eu tenho associação criminosa com arma de fogo. Já está consumado o delito contra a paz pública. Essa galera vem e pratica um roubo. Aí eu tenho um outro crime praticado por essa quadrilha em concurso material. E a arma não configura bisinídem com a majorante do roubo e também da associação criminosa. Beleza? Constituição de milícia privada, crime formal, constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer doce, crimes previstos neste código. Então, é só crime e só previsto no código penal. Aqui não fala o número mínimo de pessoas, né? A doutrina vai falar que são três. Também requer estabilidade e permanência para maçom, mínimo de três. Quando a lei não traz o número mínimo, entende-se que é três. Quando dá a ideia de grupo, né? A lei dá a ideia de um grupo, rixa, por exemplo, e não traz o número mínimo. A doutrina fala. É isso. Incluem-se os inimputáveis no número mínimo de três. Kleber Masson entende que só se aplica a crimes dolosos e do código penal. Não se aplica aos crimes da legislação penal extravagante. E para Masson, esse crime é incompatível com tentativa. Beleza? Eu tenho um crime formal, como já falei, né? E é incompatível com a tentativa. É compatível com a majorante da milícia, no homicídio e na lesão. Então, eu tenho uma milícia, está configurado o crime. O integrante pratica o homicídio, homicídio majorado, parágrafo sexto. E se praticar crimes, a milícia praticando crimes, responde em concurso material, né? A constituição de milícia privada e o homicídio, concurso material. E cuidado que, embora não seja um crime hediondo ou equiparado, a progressão de regime se dará com o cumprimento de 50% da pena. Aqui. Beleza? LEP. 212 da LEP. 50%. Show? Fechamos aqui. Fechamos aqui. E aí E aí E aí E aí